Como os Foguetes Funcionam? Fala amantes de engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre os foguetes. Os seres humanos têm usado explosões controladas para impulsionar objetos por muitos séculos. Um exemplo, os foguetes são comumente usados hoje como fogos de artifício, sinalizadores luminosos, armas de guerra e claro, para exploração espacial. Mas como eles realmente funcionam? Foguetes são basicamente um tipo especial de motor que queima combustível para criar propulsão. Na maioria dos casos, os foguetes convertem sua carga útil de combustível em gases quentes que são expelidos pela traseira para impulsioná-los em uma determinada direção. Nesse sentido, você pode ficar tentado a pensar em foguetes agindo simplesmente se empurrando no ar. Mas como os foguetes também podem operar perfeitamente no vácuo do espaço, não é isso que está acontecendo. Na verdade, eles operam usando o princípio da terceira lei do movimento de Newton, que de uma forma simples, afirma que para cada ação, há uma reação igual e oposta. Nesse sentido, pode-se dizer que os foguetes estão aproveitando o momento ou a força que um objeto em movimento possui. Todas as coisas sendo iguais, sem forças externas, o momento de um objeto ou o momento combinado de um conjunto de objetos deve permanecer constante ao longo do tempo. Este é o fundamento da famosa lei de Newton. Para visualizar isso, imagine-se em um skate enquanto segura uma bola de basquete nas mãos. Se você estiver parado e jogasse a bola de basquete em uma direção, você e o skate rolariam na direção oposta com a mesma quantidade de força. Quanto mais força for exercida no arremesso da bola, mais força impulsionará o skate e você na direção oposta. Os foguetes funcionam da mesma maneira. Ao expelir pelo escapamento quente de uma extremidade, o foguete é impulsionado na direção oposta, assim como no exemplo do skate. Mas há um pouco mais do que isso. Outras formas de motores de combustão, como motores de carros ou aviões, incluindo motores a jato, precisam de ar para funcionar, mais especificamente eles precisam do oxigênio. Por esta razão, eles não podem operar no vácuo do espaço, por isso que não vemos uma nave espacial sendo movida por hélices. Os foguetes, por outro lado, funcionam perfeitamente bem no espaço. Mas como? Ao contrário dos motores de combustão ou a jato, os foguetes carregam seu próprio suplemento de oxigênio, de outro oxidante, com eles. Assim como o combustível, eles podem estar na forma sólida, líquida ou híbrida. O oxidante e o combustível são misturados na câmera de combustão do foguete e os gases de escape são expelidos em alta velocidade pela parte traseira do foguete. O processo funciona tanto na presença de uma atmosfera quanto no vácuo do espaço. O funcionamento real do foguete geralmente ocorre na ausência de ar. Na verdade, ao contrário de carros e aviões, os foguetes não têm entradas de ar. As moléculas do escapamento do foguete são individualmente muito pequenas, mas saem do bico do foguete muito rápido e em grande quantidade, dando-lhes um grande impulso. O suficiente de fato para fornecer a um objeto de várias toneladas o impulso necessário para escapar da gravidade da Terra. Mas para entender melhor, talvez seja necessário entender a diferença entre empuxo e sustentação. Empuxo e sustentação são duas forças fundamentais do voo e, embora relacionadas, são forças distintas e as outras duas forças fundamentais são o arrasto e o peso. A primeira, o empuxo, é qualquer força que move uma aeronave ou foguete na direção do movimento. Ele pode ser criado usando uma hélice, um motor a jato e, claro, um motor de foguete. Nos dois primeiros exemplos, o ar é sugado por um dispositivo e depois é empurrado para fora na direção oposta, como um ventilador doméstico. A sustentação, por outro lado, é a interação cuidadosa das forças aerodinâmicas que mantêm os aviões ou veículos similares no ar. Para aeronaves, fornecer sustentação é o principal trabalho das asas e outras superfícies, e podemos entender isso melhor no vídeo em que falamos sobre aerodinâmica, e você poderá ver um card aqui em cima. Já para foguetes, a sustentação é uma consideração menos importante, pois sua trajetória e voo são mais um fator de sua propulsão e trajetória de voo, pois as considerações para superar o arrasto tendem a ter precedência. Resumindo, em um foguete, a sustentação serve mais para a estabilização da aeronave ainda aqui na terra, e uma vez no espaço, a propulsão é que toma lugar. Mas quais são as principais partes de um foguete? A maioria dos foguetes modernos consiste em pelo menos dois estágios possuindo seções que dividem os estágios. Estas seções do foguete são empilhadas umas sobre as outras em um invólucro cilíndrico. Um exemplo dessa forma de preparação de foguetes é a série Saturn V da NASA. Outros tipos de foguetes usam estágios paralelos. Nesse caso, os primeiros estágios menores são amarrados ao corpo de um foguete sustentador, um motor central. No lançamento, todos os motores são acionados. Quando os propulsores nos foguetes de cinta são extintos, eles são descartados enquanto o motor de sustentação continua queimando. O ônibus espacial usa o estágio paralelo, enquanto os foguetes como o Titan 3 e o Delta 2 da NASA usam o estágio serial e paralelo. Cada estágio tem seu próprio conjunto de motores, que variam em número dependendo do projeto. Por exemplo, o primeiro estágio da Falcon 9 da SpaceX tem nove motores, enquanto o foguete Antares da Northrop Grumman tem dois. O trabalho do primeiro estágio é tirar o foguete da atmosfera mais baixa. Como esse estágio inicial deve suportar o peso de todo foguete com carga útil e todo o combustível, geralmente é a sessão maior e mais poderosa. À medida que o foguete acelera, ele inicialmente encontra um aumento de resistência do ar, mas à medida que sobe, a atmosfera se torna mais fina e a resistência do ar diminui. Isso significa que o estresse experimentado pelo foguete durante um lançamento típico aumenta inicialmente até um pico e depois volta a cair. Ou seja, o lançamento é o ponto mais crítico de um foguete. Uma vez que o primeiro estágio tenha cumprido seu dever, os foguetes geralmente soltam essa sessão e acendem em seu segundo estágio. O segundo estágio tem menos trabalho a fazer porque tem menos massa para mover e tem a vantagem de ter uma atmosfera mais fina para enfrentar. Por esse motivo, o segundo estágio geralmente consiste apenas em um único motor. A maioria dos foguetes também descartará suas carenagens neste estágio. No passado, as sessões inferiores descartadas do foguete simplesmente queimavam na atmosfera. Mas a partir do início da década de 1980, os engenheiros começaram a projetar essas sessões para serem recuperáveis e reutilizáveis. Empresas privadas como a SpaceX e Blue Origin levaram esse princípio adiante e as projetaram para serem capazes de retornar à terra e ainda pousar. Isso é benéfico, pois quanto mais peças puderem ser reutilizadas, mais baratos serão os lançamentos de foguetes. E qual é o combustível usado em um foguete? Os foguetes modernos tendem a usar combustíveis líquidos, sólidos ou híbridos. As formas líquidas de combustível tendem a ser classificadas como petróleo, como querosene, criogênicos, como hidrogênio líquido ou hipergólicos, como a hidrazina. Em alguns casos, álcool, peróxido de hidrogênio ou óxidos nitrosos também podem ser usados. Já os propulsores sólidos tendem a ver em duas formas, homogênea e composta. Ambos são muito densos, estáveis à temperatura ambiente e são facilmente armazenados. A forma homogênea pode ser uma base simples, como a nitrocelulose ou uma base dupla, como uma mistura de nitrocelulose e nitroglicerina. Já os propulsores sólidos, compostos por outro lado, usam um sal mineral cristalizado ou finamente moído como oxidante. E na maioria dos casos, o combustível real tende a ser a base de alumínio. E como funcionam as plataformas de lançamento de foguetes? Os launchpads ou plataformas de lançamento, como o nome sugere, são plataformas onde os foguetes são lançados. Eles tendem a fazer parte de um complexo maior em instalação ou espaçoporto. Uma plataforma de lançamento típica consistirá em uma plataforma ou suporte de lançamento que geralmente será uma estrutura metálica que suporta o foguete na posição vertical antes da decolagem. Essas estruturas terão cabos umbilicais que abastecem o foguete e fornecem refrigerante antes do lançamento, entre outras funções. Eles também tendem a ter para-raios para proteger o foguete durante a tempestade com raios durante a sua montagem. Os complexos de lançamento variam em design e das necessidades do operador. Por exemplo, o Centro Espacial Kennedy da NASA projetou o ônibus espacial para ser conectado verticalmente a um foguete e foi movido para a plataforma de lançamento em um enorme veículo semelhante a um tanque chamado Crawler. Na Rússia, os foguetes eram montados e transportados horizontalmente para a plataforma de lançamento antes de serem levantados ao local. Agora me conta aqui, você gosta desses assuntos de foguetes ou até mesmo pensa em virar um Rocket Scientist no futuro? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.